Oi galera beleza é o seguinte vamos lá porque eu já tô com um documento muito legal que eu achei aqui nos meus arquivos tá vou passando tudo que eu tiver para você só que não custa nada tá e a gente vai morrer com isso então vamos passar para todo mundo para ajudar todo mundo que puder o máximo de pessoas então para você que tem o Astra tá ou você tem uma Zafira tá bom que tem direção eletro hidráulica tô colocando aqui no link da descrição galera o sistema aqui ó e códigos de falhas da direção eletro hidráulica eu sei que isso aí é incomoda muita gente tá incomoda muita gente que eu sei então aqui ó aqui tem os códigos de falhas que podem aparecer tá quando você tem um outro problema na direção eletro hidráulica então de repente você botou no scanner lá tal apareceu o código C1508 igual tá aqui ó ele vai falar para você servo motor da direção tem falha no circuito aí tem os outros códigos né sensor de temperatura falha no circuito módulo de direção proteção contra temperatura superaquecimento de bateria e vou ou voltagem fora da faixa vamos ter que mais um que é o sinal de funcionamento do motor tá que é o demais que aqui ó esse daqui galera vem ligado no alternador do carro tá bom é um sinal que vem do alternador o bloqueio de motor e proteção ativa tá tem esse código também motor corrente alta tá sinal inválido de rotação do motor vamos ter esse aqui também motor corrente baixa bateria voltagem fora da faixa ou sem desempenho e último aqui substitua unidade de controle eletrônica que é esse aqui pessoal seguinte tem uma coisa aqui que é legal só destacar aqui que é esse esse aqui ó esse código aqui ó o C1529 motor corrente baixa tá então o que que acontece quando você tem queda de tensão tá isso em qualquer componente tá às vezes você tem uma baixa uma queda de tensão tá muitas coisas no carro não pode funcionar de repente ar condicionado um som qualquer dispositivo de segurança qualquer coisa pode parar de funcionar às vezes você acha que você tem um problemão tá e o que que tá acontecendo você tá você precisa fazer um aterramento melhor no seu carro só isso tá bom isso em carro velho é muito comum acontecer tá bom então aqui aqui embaixo aqui galera vai ter para vocês também deixa eu dar um zoom aqui ó aqui ó a legenda tá então tem legendas aqui ó tá vai ter a legenda aqui e aqui ó vai ter aqui a ligação então quem é já tem um pouco de atividade com os sistemas aí com parte elétrica vai entender que aqui ó é um fusível de 80 amperes né tal aqui a posição dele etc né aqui ó esses códigos aqui VM PT tá aqui é vermelho aqui é preto aqui é um fio marrom tá aqui ó marrom tá aqui ó é um aterramento beleza aqui ó azul e branco tá marrom e branco tá bom então aqui ó o a estrelinha aqui ó mais 12 volts e ele que é a gente tem a constante Tem que ter um volta constantemente tem que ter que ter que ter que ter ó ó o a memória da ECU tem que ter alimentação constante sempre tá aqui ó mais 12 volts constante beleza mas se você não tem se você se você não conhece tá é o que são esses esses ícones aqui o que cada um significa é o seguinte é procura ir nas nas normas tá que você acha Não é difícil não Então você vai entender isso aqui mais ou menos Um cara que mexe já com elétrica Manja isso aqui, não tem problema nenhum Beleza? Mas é isso aí galera, fica aí com essa dica Eu sei que vai ajudar muita gente, tá bom? Muito massa isso daqui O meu carro não tem a direção eletro-hidrólica Graças ao bom Deus Ok? Mas é isso daí A gente vai A gente vai se falando Certo? E é isso aí Um abraço E deixa o seu like, comentário Se inscreve, curte Manda isso aí para todo mundo que vai ajudar O link vai estar na descrição desse documento Valeu? Um abraço e fui!